Música Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E os serviços de urgência e emergências oferecidos pelo SAMU vão ganhar um reforço de 33 milhões de reais do Ministério da Saúde todos os anos. Esse recurso vai servir para comprar ambulâncias e também para manutenção das centrais 192. Os serviços de urgência e emergência do SUS ganharam reforços. 33 milhões de reais por ano foram liberados pelo Ministério da Saúde para ampliar e melhorar o SAMU. Esse recurso vai servir para comprar 148 ambulâncias, 8 motolâncias, 2 aeromédicos, uma ambulância e para manter 7 centrais de regulação do SAMU. O importante do SAMU é que o socorro chega rápido, 192, é de escala 192. O socorro chega rápido com equipe qualificada, equipada, para dar o atendimento imediato e salvar aquelas vidas. Só este ano o Ministério da Saúde já renovou 57% da frota de ambulâncias do SAMU com investimento superior a 1 bilhão de reais. O que economizará muito recurso de manutenção, que os veículos novos dão menos manutenção e dá mais confiabilidade ao sistema porque sabe-se que o veículo vai estar sempre disponível para as chamadas de urgência. O governo federal homenageou os médicos brasileiros que prestaram serviços notáveis à saúde pública. Durante a cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto nesta semana, os médicos aproveitaram para falar das alegrias e dos desafios da medicina. Ser médica para mim é um privilégio que me foi concedido e que hoje eu me sinto extremamente honrada. A grande importância de ser médico para mim é poder contribuir como um entre outros, de uma equipe, pelo bem da comunidade. Medicina é um pouco de sacerdócio, a gente tem que gostar, a gente tem que amar o que a gente faz. Acho que médico a gente não trabalha só, é uma profissão que a gente precisa ter, uma equipe, a gente precisa ter um grupo para poder fazer alguma diferença. Mostrar o que eu tenho, o meu conhecimento, levar para a população mostrar o que é mais importante e tenho que ser um exemplo para ele. Eu sou uma médica de longa data, de décadas. Uma das coisas que eu consegui em sendo médica foi ter uma possibilidade de passar para as novas gerações, não só aquilo que eu aprendi estudando, como também aquilo que eu aprendi fazendo. Às vezes, sacrificando-nos e as nossas famílias em prol das nossas causas, que é o bem-estar das pessoas. E eu posso dizer agora, que já estou na fase mais avançada de minha vida, que eu fiz a escolha certa. Minha alma está cheia, tenho prazer no que eu faço e quero que todos os médicos jovens, quando chegarem na minha idade, possam dizer o mesmo. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada.